A Gameverse tá com uma mega promoção de aniversário de 3 anos, começa dia 8 de março às 23 horas a sua pré-promoção E sua promoção de aniversário começa dia 14 de março a partir das 6 horas da manhã aqui do Brasil E também ofertas relâmpago e outros eventos ao vivo que estarão valendo cupons de desconto Mano, então não perde essa e confira os links na descrição E aí Verde, já tô indo aí mano E aí Skyzinho É o seguinte véi, eu não sei muito bem o que dá pra me fazer não Eu tô na mesma cara, eu tô pensativo pra caramba porque agora complicou a situação hein Sim, complicou demais e o que é o problema é assim O que eu tava vendo no time lá do Inê, o frango ele tá fraco, o frango não tá forte não Então tipo, nós conseguimos matar o frango, o problema é matar o Inê Sim, ele já tem uns modos do Maw, God né, essas coisas assim Isso, o Sayajin, o Sayajin ele pode reunir ali no templo onde nós estamos aqui Quando tem dois Sayajin ele consegue se transformar no Sayajin God, Deus, só que é por 10 minutos Que ele fica transformado naquilo, ele só pode ficar por 10 minutos O problema é aguentar ele por 10 minutos Nossa, aí ferrou Não, e o problema é que eu não tenho muita também Não sei se você tem bastante, eu não fui nem pra Namek ainda Então eu tenho 9 aqui, duas pra assar, porque eu não fui nem pra Namek pra matar bicho lá nem nada Como é que eles estão lá Aí não tem nem como Vai rolar PVP Um jeito é que vai rolar, só que lá é mais arriscado, né É, lá não tem safe zone, nada Aqui já tem a safe zone já, isso que é o probleminha E eu realmente não, 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 realmente não tenho que fazer Ou é batalhar ou é batalhar É Não, então, eu ainda tô com, eu tô com 116 de TP Só que eu não sei se eu aumento, espero pra conseguir mais ponto Pra aumentar o meu potente ou pro level 2 Ou se eu gasto esse negócio aqui com alguma coisa, o que você acha? Ah, não vai compensar você pegar um potencial long aqui agora Porque você tem muito pouco ponto É, são 150 pra conseguir pegar lá Tá bastante ainda É, o rolê é se eu aumentar o potencial mesmo Porque vai ser o que vai te ajudar mais O, você fala dos atributos? O potencial humano, aquele lá de transformação Ah, tá É, tem que esperar, então eu consegui um pouco mais de TP Isso Porém é que ferrou mesmo Já tá em que level no seu? Eu, no meu, no meu eu tô level 7 Não aumentei nada ali das terras, essas coisas Nada, nada, nada Ah, sim Só que o meu potencial humano, ele tá em Cadê, cadê, cadê? Ele tá em level 4 Pois é, você conseguiu, acho que foi 2 mil, não foi? De TP aquela hora? Mil Mil Mil, sim Entendi Eu até consigo, acho que enfrentar o início se ele não tiver na forma em God Mas o problema é isso Aguentar 10 minutos Acho que isso vai ser o maior problema É E o problema é que eu não tô conseguindo nem voar Tipo assim, eu tô voando, mas o meu fly não tá dos melhores, tá ligado? Ah, sim Então pra ele me pegar Hã? Tá com pouco aqui? Também Ah Então pra ele me pegar, tipo, o frango até que não Eu, o frango veio pra cima de mim, eu consegui aguentar ele bastante Mas o Inê quando veio, nossa Foi um desespero Não, porque ele voa pra caramba também Eu vi, eu até falei no meu episódio lá que Ih, rapaz Não vai dar não Que eu vi que ele tá na forma God Se eu fosse, eu também ia morrer Sim Não tá nada Ele tá bem forte Bem forte mesmo É, tem que conseguir um Você acha que é Panamek? Você quer arriscar? Não tá pra arriscar, mano Não tem, não tem que fazer Não dá Ou eles tem ou nós vai Uhum Boa sorte é se nós espanhamos em outro lugar e na Mec Seria bom Longe deles, né? Longe pra caramba, sim Longeço deles E aí, eu não sei Lá tem como ele saber se a gente tá por lá ou não? Só pelo mapa Mas dá pra ver a longa distância ou tem que ser de perto? Tem que ser No mesmo distância que tá os monstros aqui, ó Tá vendo onde eu tô aqui, ó? Entendi Ah, então É, se a gente spawnar longe deles A gente correr bastante Isso Talvez eles não saibam que a gente tá por lá Ó, eles tão aqui, eles tão aqui, eles tão aqui Então Cuidado, fica na safe zone Ou a gente corre e já vai pra lá, né? Aqui não já tá na safe zone já Ele vai se transformar nessa saída em God de novo Agora? Aham, eles tão indo lá se transformar Ai, caramba Tá pra nós ir pra na MAC E pegar a carne e ficar lá Vai lá? É, eles vão pra lá mesmo, não tem? E aqui também não vai dar nada Então vamos pra na MAC lá Enquanto eles se transformam lá Beleza Tô correndo Isso é roubado do Sérgio, em sério Isso é roubado do Sérgio Eles têm muita vantagem de nós Nós que é a raça humana Tipo, não tem muita vantagem Pois é Pera aí, pra mim ir pra lá O que que eu tenho que fazer? Aqui, ó na MAC Conseguiu? Acho que sim Pera Tá escrito na MAC Deixa eu ver se é isso mesmo Se dá ok de selecionar Vai pra na MAC Se dá ok de novo Aí, acho que eu consegui Aqui, ó Beleza, tô aqui Pra me tirar esse negocinho Como eu faço? Só bater nela? Isso, só sei bater nela Aí, consegui Então, será que eles vão vir pra cá? Provavelmente eles vão cair aqui, ó Vamos pra cá Vamos pra esse lado aqui, ó Tá, tô correndo Pra cá, provavelmente eles vão cair aqui Se não é que se pegar um pouco de... Tem umas bolas vindo aí Cuidado, hein Pegou todo do mal Aí os bichos me atacam Cuidado, não bate nisso Só bate nela de Nossaurinha, sabe? Tá Não, tranquilo Deixa eu ver Será que a minha missão era só vir pra na MAC? Será que eu já consegui completar ela? Tem que pegar aqui É, já consegui Consegui, boa Agora tá pedindo pra matar Freeze E essas coisas Só que eu acho que eu ganhei um pouco mais de TP Dá pra me aumentar já o meu Man Potential Então já é uma boa Pô, ele tá level 2 Deixa eu ver aqui Ah, minha missão nem vi Ah, eu tenho que matar Cybermen O meu Cybermen tá aparecendo aqui pra esse palma Ah, deixa Eu tô aqui pro fundo Que eu tô com o maior medo de eles deixarem a gente, cara Você não tem ideia É bem grande esse mundo, não é? É, é grande Beleza Deixa eu matar uns dinossaurinhos também aqui pra gente conseguir um pouco de carne É bom que aqui você ganha com os pontos aqui Porque os dinossauros são fortes Sim Eles são fortes e ganham uns pontos E uma hora ou outra Você me recomenda ficar com o Ki ali enquanto Enquanto eu tô matando eles aqui É, tem esse também E pode ser que eles apareçam do nada, né? Pode ser do nada Demorou Beleza Você tá tirando mais ou menos de quanto de cada um? Eu tiro... Deixa eu ver aqui Tava tirando uns... Já que eu tô transformado no potencial Mano, eu tiro ele uns 50 a 80 Boa, bastante até Eu tô tirando cerca de... Quanto? Uns 29 por aí Ainda tô fraco Cuidado, hein? Cuidado, cuidado Com certeza Sim, porque eles vão ver que o Neno vai estar lá Uhum Eles vão rodar... Nossa, rodar esse mundo inteiro atrás da gente O Neno fica falando assim, Vi, mas ele não peita não Não peita não Ele não tá na forma God Ou ele tá... Sim, o Inê já... Só o que falta, né? O Inê ter ajudado ele Mas eu ainda acho mais que o Inê... Tipo assim, eles devem ter colocado toda a força em cima do Inê E deixado o frango ainda um pouco mais fraquinho, sabe? É, provavelmente deve ter feito isso Porque se não é só God, só um pote Aí, preocupou, então Pois é, então Deixa eu pôr a minha essa carninha aqui Deixa eu pôr a minha essa carninha aqui Vou pegar a tua... Com pouca carne, mas... É, então Eu tô umas Lucky Pot Ou será que elas ajudam a gente a matar esses dinossauros? Ajuda, né? Deve ajudar Eu não sei porque eu não peguei nenhum, mas... Tenho duas aqui Se quiser alguma Aí, ó Vamos usar tudo, né? Pegar... Eu tenho que matar... Pegar carne, velho Porque a dinossauro... A carne do dinossauro é que ajuda bastante Recupera muito Melhor do dinossauro é que eu não peguei nenhum Vou achar quantos pontos eu tenho Tem 85 Pegava de 400 500 ia ser bom Eu ia pegar a forma máxima Vai ser forte Vai ser complicado, né? Pega eles, não vou vir aqui mesmo Será? Não apareceu até agora? É bom se não vier Pois é É, então O que eu tenho bastante é melancia Mas melancia não recupera nada É, é muito ruim É só a carne de zumbi mesmo que é boa aqui A carne do dinossauro Melancia nem... Ah, era você, né? Susto Melancia e cenoura São duas coisas que... É difícil Não Não adiantou não Não adiantou não A única coisa que eu tô é com rage Sabe que fica rapidão Mas tá na mesma ainda Nossa, que pena isso Não vai adiantar de nada Deixa eu ver umas lucky blocks aqui Vai que vem umas carnes, mano Cara, que já são delas aqui, mano Porque tá complicado, hein E aqui eu tô com 16 O problema é que a junta todos esses dinossauros aí Fica mó difícil De matar quando tem várias Bom que, tipo, eles meio que não... Às vezes você consegue bugar Às vezes eles não me dão dano Sério? Isso é bom É uma tática, hein? Essa é a maior forma Deixar eles meio bugarem Me bugarem Deixa eu abrir o mapa aqui Pra ver se eles não tão aqui Não, eles não tão aqui Boa Ele ainda tá progando Nós lá, lá Nós farmando Certo Certo É isso aqui que vai fazer Nós ajudar a tampar ele É o que tá aqui Nossa, eu tô bem fraco, cara Ah, também tô sem Nada de ki Nossa, eu sou muito burro Não tem o ki Senão não tem como Ai, caramba Parece que não deu muita diferença É Não deu muita diferença A diferença é que eu tô Tancando um pouco mais Essas caiminhas aqui é sua, né? Vai, pode pegar Não, não, não A minha tá aqui atrás Eu achei que era a minha Que eu tinha colocado pra assar Eu acho que eles devem estar Tipo, com o pensamento do quê? Sei lá Eu sou o mais fraco dos quatro De nós quatro Então eles devem estar com o pensamento De que eu tô naquele mundo E não vou tentar vir pra cá Talvez sim, né? Ou não, né? Não sei Provavelmente eles vão querer te focar Pode ser Uma coisa boa da Lucky Pot Eu consigo ficar invisível É Você vê que a Z Deu tudo sentido Tudo seuzinho Tem que fazer É, qualquer coisa Eu tenho quase certeza Que eles vão te focar Certeza Aguentar Será que eles vão vir pra cá Ele já passou um bom tempo Uhum É, ele não vai ficar moscando não, né? Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Porque É dez minutos você disse, né? A transformação dele Ah, eu morri Você morreu? O dinossauro Nossa Agora a Z Nossa Nossa Que vergonha Meu Deus Ai, agora a Z Ah, não Que vergonha Meu Deus Você já foi muito dinossauro Sincera? Teio Nossa Eu não olhei a vida Ai, caraca Agora a Z Dô muito Dois contra um Mas eu confio muito em você Você não tá ligado É aquilo que você falou O frango Vai ter que ter O frango Não tem outro Ou É Não tem Nossa Meu Deus Relaxo Deixa eu ver Aqui, só XP aqui Pegar aqui seus itens Pegar minhas carnes É o que vai me fazer sobreviver agora Nossa Espada É Ferrou Ferrou muito Nossa senhora Desce Nossa O intenso é um chato pra caramba Uma banho Complicado Eu vou ficar farmando carne aqui Não tem muito o que fazer mesmo Sim Vai que, sei lá Acontece Pode ser que aconteça alguma coisa de errado também com eles Sei lá, do nada, né Vai que eles morrem sem querer Na mesma borrisa Eu praticamente ia ficar muito feliz Eu também Mesmo morto Eu ia ficar feliz por você Eu ia ficar feliz por ter morrido Agora ferrou Agora vai ser a procura É isso Eu não vou falar nada Eu tô de boa aqui Fica de boa aí Espera acabar a transformação Já estão aí? Estão aqui Ai meu Deus Ai, rolê é batalhar, né Não tem muito o que fazer É Meu Deus Meu Deus, Sky Vai com tudo Eu confio Eu não tô vendo nada Mas eu confio Vou pra cima Vou pra cima Não quero nem saber Tá os dois, né Nossa, tá um brincando aqui Ai, não tô conseguindo ver ele Aqui Nossa, pra mim Não tô conseguindo ver não Tá, mas acho que Deixa eu descer aqui Pra melhorar o seu batalhado Porque senão aqui no chão Fica muito ruim Fica muito ruim aqui no chão Fica muito ruim Vem, Nizinho Vem, Nizinho Tá logo o Nizinho, velho Pra cima de você Eu podia ter vindo o frango, hein Podia ter vindo o frango mesmo O Nizinho tá forte Cadê? 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 Ai, ele caiu Nossa, tá tenso aqui, mano Ai, o frango tá aqui Eu imagino Ah, e agora ferrou São dois Agora são dois Nossa Só que o bom que O bom que ele não veio transformar Até que ele sentiu Preciso de corte Nessa questão Sim E depois que ele transforma uma vez Ele tem um tempo Eu posso conseguir transformar de novo? Nessa parte eu já não sei Nossa, mas ferrou Eu vou quitar os dois aqui, mano Cê é louco Cê é louco Não, vou falar que cê é um Deus Se conseguir levar, mano O problema é que Eu tenho que ir direto no frango É, o foco tem que ser o frangão A Inê tá aqui em cima de mim também Meu Deus Esse cão caiu Nossa, mano Deixa eu equipar a água aqui mesmo Aqui na água aqui Bem, vai ter que descer aqui na água Vai ter que passar aqui embaixo da água Ah, não dá Não dá Ah, não dá Não tem como, né Não dá pra peitar Ah, não dá pra peitar Foi, morri Puta Não dá pra peitar dois Olha ela Difícil demais Não, é Eu imagino Eu imagino Ah, mas Tentamos, né Tentamos Tentamos O que importa O importante é tentar Pelo menos Fomos a última dupla Morrer É mesmo, foi a última A gente tornou bastante, cara Fomos até o final aí Sim, lógico Tinha várias duplas A gente foi os últimos Então Aguentamos bastante Exatamente Mas bom Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de passar aí também no canal do vídeo Que vai estar aí na descrição Pra ver lá como foi os outros episódios dele Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço, Sky E claro Um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou e fui Um beijo pra quem quer Um beijo pra quem quer Um beijo pra quem quer Um beijo pra quem quer